Gente, meu sobrinho pegou aqui meu celular que tava aqui no jogo, pegou e postou uma foto aqui. Eu, eu, uma foto eu despida, uma foto que eu tirei pra mandar pro meu namorado. E o desgraçado aqui postou as fotos, saiu postando foto aqui. Deus e o mundo, e postou, e quando eu cheguei aqui, saí da cozinha, que eu cheguei aqui na cama, vi ele postando essa foto, eu desliguei aqui o wi-fi, urgente. E eu não sei se essa foto chegou aí, me diz, pelo amor de Deus, se chegou aí. Pelo amor de Deus, se chegou, eu peço 301 perdão a vocês. Esse infeliz dá vontade de matar essa criança, dar celular a criança, pela desgraça que tem. Me perdoa, me perdoa se essa foto chegou aí. Chegou, já tá até aqui na Paraíba, pode mandar mais. Diga seu sobrinho quando eu for aí, eu vou deixar uma caixa de chocolate pra ele, viu? Obrigadão. É, aviso pra essa mulher, aviso pra essa mulher que chegou aqui também. Chegou as fotos tudinho, tá em Brasília agora, já tá em Brasília as fotos dela. Pô, acabou de chegar aqui em Goiânia também, pode falar, quer que eu vou dar uma grata cerveja pra esse menino aí. Chegou, foi bem chegado aqui no Coluna, viu? E pergunta o menino aí, o que que ele quer ganhar de presente de aniversário, que ele tá merecendo. Eu vou dar pra ele, viu? E se quiser dar uma chegada aqui no Coluna também, pode vir aqui também. E eu quero informar que chegou também aqui em Goiânia, chegou bem chegado, viu? E fala pra esse menino aí, que eu tô devendo pra ele um pacote de pirulito, porque esse menino é abençoado de Jesus. Ah, 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 ah Tchau, tchau.